Eu já apresentei para vocês quase os melhores bairros para estudante em Juiz de Fora e agora eu vou mostrar esses bairros para vocês começando pelo São Pedro, um bairro super adequado para quem é estudante da UFJF e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os principais detalhes sobre o bairro tudo o que tem aqui nos arredores da UFJF e algumas ruas aqui para vocês terem uma noção do estilo das casas e dos apartamentos por aqui eu acho que você vai gostar, fica comigo! Aqui é o UFJF, Portão Norte, entrada do lado do São Pedro vamos ver o que tem nos arredores? começando aqui pela Casa da Gráfica ela é super conhecida, é um xerox, dá para imprimir, encadernar, fazer todas as coisas de faculdade aqui tem aqui também uma Agrominas e uma Drogaria que é interessante vocês saberem que tem, né? estou filmando aqui num sábado, mas vocês já tem uma noção dos serviços que vocês vão encontrar aqui no São Pedro aqui tem uma rotatória, aqui na frente, na entrada da universidade que é bastante perigosa, muito cuidado na hora de atravessar aqui, tá gente? olha, Rua José Lourenço Kelmer é a rua que dá de frente para a universidade logo aqui na frente vocês vão se deparar com um restaurante chamado Sal Doce eu não acho ele tão gostoso, não, não é aquele restaurante maravilhoso mas ele tem um preço interessante e é uma alternativa para os dias que o RU não está funcionando que você não quer comer na cantina é uma opção almoçar aqui na frente por aqui também tem vários táxis que ficam sempre parados e vários pontos de ônibus também então se deslocar por aqui é algo que você vai fazer com muita facilidade vamos atravessar e ver o que tem do outro lado ao lado da universidade tem essa rua que é uma subida, né? tem alguns prédios ó, aqui a gente está pertinho da entrada da universidade ó, aqui tem uma papelaria também super útil para o estudante, né? mais à frente a gente tem uma polícia militar o que é super importante vocês saberem que vocês têm esse tipo de serviço, né? por perto da instituição então além de bombeiros dentro da universidade você também tem próximo a polícia militar a caixa econômica que eu já tinha mencionado com vocês em outro vídeo que tinha, né? aqui perto e do lado da caixa econômica, olha só aquele lugar que eu mencionei com você aquele xerox que vende passagem com desconto para o Rio de Janeiro falei no vídeo 5 fatos da UFJF parte 2 aqui a gente tem drogarias e padarias olha que bacana padaria aberta aos domingos super importante, né? e pertinho da universidade para quem vier com família também tem escola municipal para as crianças pertinho aqui é uma área, pessoal que tem vários sobrados e a maioria deles oferecem vagas de república tem um restaurante do lado, tá vendo? e aí, essas varandinhas ali a maioria são de repúblicas essa é a Avenida Presidente Costa e Silva uma das principais do bairro São Pedro por aqui a gente tem uma região mais comercial do bairro muitas farmácias, restaurantes loja de roupa, sapato também ali vocês podem ver o ponto de ônibus e olha em cima as repúblicas, né? muitos apartamentos aí pertinho do centro comercial olha que bacana olha que bacana como o bairro está crescendo já tem Subway tem o Açaí do Fábio que é um açaí super famoso na cidade muito famoso mesmo olha como ele fica lotado, gente muita fila tem a TPM que é uma academia aqui só para mulheres tem o Texas que é uma lanchonete e o Laboratório Carlos Chagas se você precisar fazer alguns exames então assim esse trecho aqui ele te oferece bastante infra vou mostrar para vocês mais de pertinho é muito legal ter laboratórios por aqui porque aí são serviços que você não precisa descer até o centro da cidade para resolver, né? isso é ótimo o Texas é uma lanchonete ela tem vários pontos da cidade tem nos shoppings ela está crescendo bastante começou pequeno uma lanchonete pequena agora já é praticamente uma rede de fast food e ó tem hambúrgueres na promoção por R$14,90 serve até almoço, gente hambúrguer do Texas é bem gostoso e o legal é que todos esses serviços que eu estou mostrando para vocês, gente são serviços baratos academia, o açaí a lanchonete é tudo por um preço bem conta mesmo do outro lado da calçada a gente tem lojas de material de construção tem loteria e açougue aqui também costuma ter dentistas e alguns serviços locais é bem bacana, gente porque embora as coisas pareçam simples são coisas baratas então é um bairro que funciona por ser muito barato, né? por isso que o estudante se adapta tanto aqui mudando de calçada a gente tem o Quibocão que tem lanches muito baratos é podrão pizza mas assim, gente é qualidade inferior mas um preço muito bom em frente ao Quibocão a gente tem o Pingo Nui que é uma lanchonete das antigas agora do lado do Quibocão a gente tem o antigo lápis de cor que é um colégio particular que agora se tornou Rede Apogeu Apogeu é uma das melhores escolas particulares da cidade tem aqui no São Pedro do lado temos o Destempero esse restaurante sim, gente ele é muito gostoso e barato vem muita comida boa olha só como tem serviços de alimentação aqui no São Pedro tem pra todos os gostos olha batata recheada tem de tudo aqui e temos ainda uma Sol e Neve essa rede de sorvete de açaí que tem na cidade toda que tem na região tem Sol e Neve no São Pedro galera o São Pedro é o contraste da vida real porque olha aqui a gente tem um botecão daquele clássico e do lado a gente tem um restaurante de comida japonesa aqui tem o Oriente Sushi de japonês rodízio de japonês tem uma ótica também Kumon olha só como é que tem infra não só pra estudante universitário mas também pra alunos de escolas também né ensino básico fundamental e médio e aqui também tem lavanderia se você optar por não ter máquina de lavar em casa galera bastante lugares com placa de vende se aluga-se aqui no São Pedro bastante oferta isso é bom olha só aqui a gente tem a Max Pão a Max Pão gente é um café delicioso é padaria café ele é mais gourmet mas você ainda encontra umas pizzas baratas tem rodízio de pizza gostoso é um ambiente agradável às vezes tem música ao vivo é gostoso pra você marcar uma reunião com amigos é um ambiente muito bom ó temos agências de viagens aqui também ó CVC presente no São Pedro estuda muito seja aprovado em todas as matérias economiza compra lanche barato aqui no São Pedro e aí você indo bem tendo um bom desempenho compra uma passagem na CVC e vai aproveitar suas férias aqui tem umas imobiliárias tem loja que vende coisas saudáveis tem loja de aparelho celular mais comércio aqui no São Pedro oh guys tá vendo São Pedro é um bairro simples mas gostosinho olha como tem lanchonete aqui no São Pedro gente tem digão digão lanches também um dos clássicos de Juiz de Fora e Região digão é de Leopoldina assim como a Sol e Neve e faz muito sucesso aqui em Juiz de Fora agora vamos dar um rolê de carro vou mostrar pra vocês esses pontos só que sob uma outra perspectiva e vou complementar mostrando outras coisas que tem por aqui vamos dar uma esticadinha vou mostrar as redondezas pra vocês do bairro aí vocês vão observando pra ter uma noção melhor de como esses esse comércio tá distribuído na cidade e as casas e apartamentos também é interessante observar como que essa região tem prédios mais baixos a gente não costuma ver aqueles prédios muito grandes com elevador com muitos andares são prédios realmente mais baixos com poucos apartamentos e poucos andares também lembrando gente que eu tô filmando sábado por isso muitas lojas fechadas apesar de que muitas delas fecharam por conta da pandemia a gente teve um encerramento de uma zona comercial muito extensa mas mesmo assim em horário comercial você vai encontrar mais lojas abertas resolvi fazer no sábado porque o fluxo aqui pra poder fazer a filmagem ia ser melhor a gente não ia correr o risco de pegar trânsito ou outras coisas do tipo vou mostrar agora outras coisas que eu não tinha mostrado antes dá pra vocês terem uma noção de como é organizado o bairro tá vendo que tem umas ruinhas ruas assim que cortam a Avenida Presidente Costa e Silva são ruas residenciais onde muitas vezes moram os estudantes onde tem muitas pensões muitas repúblicas e eu ainda tô na Avenida Presidente Costa e Silva olha como é que ela é extensa ah esse empore gaúcha é uma tentação gente vamos virar aqui pra vocês verem o outro lado ó uma academia aqui tanto pra homem quanto pra mulher tá pra ser inaugurado uma Smart Fit aqui no São Pedro lembrando que a Smart Fit você pode malhar em qualquer uma das unidades e aqui em Juiz Fora já temos três contando com essa do São Pedro né mais duas no centro aqui temos uma creche municipal e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Agora vou entrar numa rua pra vocês terem noção mais ou menos de como são as casas por aqui, né? Os prédios e as casas. São bem parecidos, assim, a estrutura é basicamente essa. Aqui são os prédios novos que foram recentemente construídos. Vocês podem achar alguma coisa bacana também pra morar por aqui. Só não tá nas redondezas da UFJF. É bairro São Pedro, mas não é tão pertinho da UFJF, não. Por aqui tem o outro lado do bairro, com umas casas, uns imóveis e barzinhos, assim, um pouquinho mais classe média alta e classe alta. Então, assim, aqui costuma ter alguns barzinhos. Ó, esse Vila Container é um bar bem bacana, porém ele é mais carinho. E também tem alguns condomínios de luxo por aqui. Então, tem vários condomínios de casas. Não é baratinho, mas é bom vocês saberem que tem, né? Aqui tem uma questão de desigualdade social bastante grande no São Pedro. Esse é o Manaca Open Mall. Oferece alguns serviços como padaria, açougues, academias também. Mas um pouco mais elitista, digamos assim, né? Esse foi o vídeo do bairro São Pedro. Se vocês querem ver outros bairros aqui no Pela Cidade, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal. Continuem nos acompanhando e até o próximo vídeo.